E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos pra mais um vídeo de unboxing de Pokémon TCG E dessa vez, pelo menos, é um recorde, eu não sei nem como que eu vou fazer isso aqui, tá? Eu nunca abri tantas box premium ao mesmo tempo em um vídeo E é literalmente isso que vai acontecer hoje, eu estou aqui com elas guardadinhas As três últimas box de dragões soberanos, tá? Aqui, ó, Lenda Gilnova, eu acho que não vai estar focado porque está focado literalmente em mim Tá aqui, ó, Lenda Gilnova, tá? Vamos estar abrindo essa box premium, deixa eu já colocar aqui pra baixo Vamos abrir a box do Kyurem Branco GX Também uma box premium que vem com bússers de dragões soberanos Alô meu Quagsar, hein? Alô meu Charizard, tá na hora desse trem sair E a box do Salamence GX também Muitas box premium aí hoje Três box premium, eu vou abrir todas elas A gente vai fazer o unboxing delas aqui Três produtos ao mesmo tempo Pelo menos pra mim, eu nunca fiz isso em vídeo Estou muito feliz aí, espero que você esteja também, tipo, achando legal E... passando um bom entretenimento, né? Naquele unboxing suave, vai ser um unboxing tranquilo, beleza? Pra passar aí o seu tempo, um bom entretenimento do seu hobby Pelo menos, espero que seja o seu hobby favorito Vamos abrindo aqui, um por um, enquanto eu vou falando pra vocês alguns recados Nesse momento, o site da Playground já se encontra com Além de todos os lançamentos do Pokémon PSG em produtos selados Esses produtos que vocês estão vendo aqui agora Todos os produtos selados da coleção Só e Lua 9 E as cartas avulsas de Só e Lua 9 Já estão disponíveis no site da Playground Então, cara, dá uma passada por lá, viu? Porque é algo que, tipo assim, não tem como muito perder isso, sabe? Aproveita lá, porque tem sempre os melhores preços Nesse começo, aproveita enquanto ainda tem estoque Porque acaba que a Playground tem vendido muito, né, velho? Tipo, acaba que o pessoal conhece muito o canal Muita gente vai pra lá, entendeu? Por recomendação, por essa indicação do canal E aí, o negócio fica meio balançado, né? Tipo assim, é muito louco Acaba que é dos primeiros Então, pra você que é pioneiro Deixa o like logo no início do vídeo Já chega logo que a notificação é mandada pra você Acaba pegando até os códigos online que a gente dá aqui no vídeo Porque é um dos primeiros, entendeu? E, cara, aproveita essa oportunidade Porque quando tiver com preço legal Que é normalmente na época da estreia Aproveita pra pegar as cartinhas principais de Só e Lua 9 Antes que comece a acabar Antes que dê uma up aí Uma loucura Antes que saia o primeiro torneio mais competitivo E o preço das cartas suba bastante Eu espero que você tenha sido uma das pessoas Que aproveitou a promoção da box selada Tá? Dos produtos selados E aí eu quero te lembrar Que você tem 10% do valor Se você comprou durante janeiro As coleções de... De Só e Lua 9 Os produtos selados Booster Box Triple Pack Booster Avulso Deck Inicial Você tem coisitas para ganhar Tá? Você tem 10% do valor do seu produto E está cadastrado na sua conta Como crédito Viu? Então vamos lá Vou tirar aqui mais uma carta Jumbo Vamos colocando aqui os White Como você vai saber qual booster é de cada um É não vou saber O loot vai ser das 3 bots Tá? O loot é final aqui nossa Basicamente isso Vamos aqui para o nosso último produto aqui Que inclusive é o mais recente deles O Lenda de Nova Ele é bem interessante Cara Nesse momento Deve estar finalizando Ou deve ter acabado recentemente o Special Event Campinas E eu tenho certeza que foi um evento incrível Quando você estiver vendo esse vídeo aqui já Então cara Depois fique no aguardo aí Para ver as fotos desse evento As fotos da festa ficaram incríveis É tipo isso Fica aí no aguardo já das fotos do Special Event Campinas Vai sair o mais rápido possível E do vídeo também do evento Com certeza vai ser algo bem legal Bom Eu vou ter vários códigos para vocês Eu acho que eu vou dar esses códigos tudo no final Tá? Das boxes Só o código dos boosters aqui Que eu vou dar enquanto eu vou abrindo os boosters Bom Na box de Lenda de Nova A carta Jumbo é essa daqui Do Reshirém Do Reshirém? Quem é Reshirém? Deixa eu estar inventando o Pokémon Às vezes em alguma língua é Reshirém Mas em Lendário normalmente não Lendário eles respeitam Lendário é igual em todos os países Em alguns eles vão mudando Tipo O Doce Raro Doce Raro é Hurricane Na França é Super Bombom Na Itália É um nome muito bom também Esqueci agora como é que foi Mas pesquisa aí Coloca pra gente nos comentários Você que é curioso dessas coisas Tem umas cartas aí Você acha que é só com a gente? Que o Faba chama Fábio? Que a galera vai mudando Tipo a Mina chama Yasmin? Não Galera o mundo todo é muito louco Com a estrangea de nome dos Pokémon Vai mudando um monte de coisa Temos aqui a Jumbo do Reshirã Zekon e Kyurem Olha o quanto essa carta brilha Olha o quanto essa carta é linda E ela é da coleção de Pokémons lendários Que vem com essa Pokébola aqui E tudo mais Sabe o que eu descobri galera? Isso daqui é um tamanho meio que comum Como é que chama? É... Os tamanhos vão subindo né A 3, a 4, a 5 Eu acho que essa carta aqui Ela cabe em um porta-retrato A 5 Se você for naquelas lojas Meio chinesa Não sei se na sua cidade tem Na minha tem É... Tipo... Sabe? Você acha uns porta-retrato Por 8 reais Entendeu? E aí cara Fica certinho já Com a moldura a carta Fica bem bonito Depois eu até pensei assim Cara e se eu rechear essa parede Cheio desses porta-retrato Com as cartas jumbas Às vezes chegou a hora Sabe? Juntar uma grana Chega lá Compre um monte de porta-retrato E coloca elas É uma ideia tá? Isso daqui meio que Se você comprar um porta-retrato Tamanho A5 Ela meio que cabe Não é perfeito Mas é quase perfeito E ela fica lá dentro Sem estragar tá? Do porta-retrato Uma ideia aí pra vocês A outra carta jumbas que vem É do Kyurem Branco Na versão Full Art Tá aqui Showzaço E a última É o Salamence Que é o mais bonitão deles Cara Eu gosto muito desse Pokémon Viu? Na época da terceira geração Era um baita Pokémon competitivo Entrava intimidando Tudo mais A habilidade ali Intimidate Era muito da hora Cara Flamethrower Pegava a galerinha aí Mais ou menos desprevenida E as cartinhas Que a gente tem aqui Garantido dessas boxes É Vamos dar um zoom aqui Pra vocês verem ela Da melhor forma possível Temos aqui o Zecron GX Na sua forma de arte alternada Mas ele vem como promo Bonitão aí O Senhor Zecron GX Reshiram GX Essa aqui Cara Aguarda Viu? Calma que essa aqui Tem potencial Pode não estar jogando agora Mas não é uma carta ruim Temos o Kyurem Branco Que vem na sua própria box Aí né Necessariamente falando E o Kyurem Que também vem na box Do Kyurem Branco Mas aqui é ele regularzinho E aqui temos o Salamence regular Que vem na box Do Salamence Ele é holográfico Por mais que não esteja Brilhando muito aqui Acho que agora Eu consegui mostrar pra vocês O brilhinho dele aqui Na arte da carta E vem também Com a versão jogável Que eu deixei cair aqui Do Salamence GX Ok? Tá ok rapaz Então vamos E aqui agora Cada uma das boxes Se não me engano Elas são meio que padrão aqui Inclusive de preço né Acho que elas custam todas iguais Elas vem com 6 boosters De dragões soberanos Que são 3 6 9 12 15 E 18 É isso mesmo Elas vem exatamente Com a mesma quantidade de booster Como eles não estão embaralhados Você levemente vai conseguir ver aí Na ordem que a gente abriu as boxes É qual que basicamente veio aí Como é que foi o loot tá Deixa eu dar uma focadinha aqui pra voltar Então vamos Pro nosso unboxing É o que vai mudar Do meu produto pro seu tá Todos esses produtos Que a gente mostrou aqui hoje Mas a linha completa De produtos selados De Pokémon CG Tem no site da Playground Tá? E você pode usar o cupom TioSan Pra 5% de desconto Beleza? Então vamos que vamos Dragões soberanos Vamos abrir aí Nunca abri tantos boosters Seguidos de dragões soberanos Vai ser nesse vídeo Espero que seja um bom Entretenimento aí pra vocês Abrir no online Foi meio desastroso Vamos ver se a vida real Cuida mais de mim aqui Zinha Zinha Última chance do Blaine O Energia de A Lá vai o código Segura aí Bom Tiramos um Blaine Ali holográfico Não é uma carta que sai muito fácil Aqui nessa coleção Trapinche Bagon Horsinho Uou Yes Caramba Muito bom isso daqui Cara Quagsar Vulcão Ela Uou Esse booster aqui É Quagsar Que você quer crush? É isso aqui Arroba Olha esse booster Hein meu amigo Essa dobradinha aqui De Quagsar Se não mereceu o seu like Eu não sei o que merece O seu like nesse vídeo Não hein meu amigo Foi loucura isso aqui Tomara que quem pegar Esse código aqui no online Também ganha aí O Double Quagsar No mesmo booster Já fechou aí né Dependendo do deck Usa só dois Já fechou seus Quagsar Temos aqui a Magikarp Jungle Swablu Boy de substituição Um Hitmore E um Hackable Reverse Pega o códigozinho Pra vocês Mais boosters aqui O Corsola do Sniper Opa Tem outra rara aqui Vamos lá Corsola Darumaka Fibas Charmeleon Wartotal Mewtwo Tentacu Arrow Projection Kingdran GX Tá aí Jogando até bem né Tipo no deck lá da Meghannion Tudo mais Gustavo Lada ganhou um cup Em São Paulo Com o Kingdran Porygon É interessante isso daí A gente vai subestimando Mas os rolês Acontecem Até agora Meio que Uma outra rara né Cartas boas Inia Blame Que são difíceis Daí da coleção Quagsar Mas uma outra rara Eu vou contar apenas isso Bicho eu achei Uma carta boa Dessa coleção Komuo Holográfico É o deck do Komogod Um deck Rogue aí Acabei que eu não Consegui trazer O deck Mas é interessante Essa cartinha Pra Rogue Né Em si Vibrava Dragonair Combus Kain E suado Ficamos sem rara Nesse booster aqui Tive a sensação Acho que nada Ali era raro mesmo Vamos lá Temos aqui o senhor Darumaka Hakamo Dratini Fion E mais um Kingdra Tá seguindo a gente O Kingdra Kingdra GX Full Heart E olha que Tá na moda Então é bom Porque deles Aqui que vem Acho que é o mais Competível Que tá mais topando Em torneio Beleza que tem a box Dela que vem garantida Mas vem na versão Rainbow Regular e Full Heart Assim como a gente Tirou só no booster Só no braço Pra ter essas cartas Desse jeito Boa de substituição Finalmente Acho que é a primeira vez Cara Que eu tiro o Charizard Eu tiro um Charizard Cara Ainda tem mais aqui Não é possível Não tem não Charizard holográfico Cara Olha aí Que lindeza Mano Charizard é Charizard Né velho Todo Charizard É foda Cara Não importa Qual seja Tipo Charizard Vou dar um Charizard De pré-release Staff Team up Cara Todo Charizard É bonito Né velho Toda arte Isso aqui Isso aqui é o mini tesouro Viu galera Infelizmente não é meu Eu queria muito que fosse meu Mas só quis ostentar ali Tava ali do lado Já que saiu um Charizard Eu falei Ha Tá na hora de mostrar O meu Charizard É um Charizard Team up Que não é meu Salandite Litem Kengaskhan Select fogo Grifa de dragão Uau Tipo né As trainers Dessa coleção Só vem aqui Né meu amigo Então Sempre que abre Uma delas Dessas que são Pseudamente jogáveis É interessante Dratini Horsea Suablu Hitmore Vulcan Moela Zekrom Que código Olha a gente voltou ali Pra tipo Estamos ainda em duas Ultra raras Será que vem quatro No meio desses Dezoito boosters Salandite Bagel Totodai Uou Quergizar Victim Estrela Prisma Caramba Vou abrir um set De Quergizar aqui Antes eu não tirava nenhum Agora tiram vários Glória Né Valeu Arceus Victim Estrela Prisma Eu acho que é Ultra rara Entendeu Poderia ser um GX Veio Estrela Prisma Aqui da coleção Eu acho que Meio que é Ultra rara Isso aí Sabe Estrela Prisma Não tem pra onde correr Vocês perceberam Que acabou Estrela Prisma Pelo menos Pelos spoilers Na Soylua 9 Aparentemente É a última coleção Que vem Estrela Prisma Da Soylua 10 Pra frente Não tem nenhum spoiler De Estrela Prisma Mais Não tá vindo mais É uma informaçãozinha Que tipo Sei lá Se você não reparou Acabou os spoilers De Estrela Prisma Durou aí Não lembro agora Quantas coleções Ela começou aonde Foi na 5 Foi né Foi na 5 Coleção 5 Acho que começou Estrela Prisma Durou 4 coleções 5 coleções Dratini Que joga Não Não é esse Que joga Mas esse aqui É bonito Se não me engano Tem uns decks Rogue Com ele Mas Não Não é o que tem Um Certo potencial Competitivo Vamos assim dizer Hakabou Torchip Charmander Charmeleon Fion Fion Colocar isso Como valor Mas Os custos Em si Pra ter Tudo isso Acontecendo Pra você Receber Pelo menos Um vídeo Grátis Por dia É meio Complicado Então lá Tem planos A partir De 9 90 Você tem Benefícios Pra receber Além de pagar Esse valor Por mês E cara É algo Super legal Entendeu É justo E eu acho Que você pode Se beneficiar Pode ser um dos Sorteados Que sempre tem Rolado E o pessoal Tem gostado Muito Participado Do nosso Grupo De whatsapp Se você é um Padrinho Do canal Eu até peço Pra você Colocar Aí nos comentários Porque eu acho Que nada Que é feito Aqui Tipo o pessoal Depois acaba Se arrependendo As pessoas Vão conhecendo Mais o trabalho E vão dando Cada vez mais valor Então Se você quiser Considerar Se é um Padrinho O link Vai estar aqui Na descrição Eu agradeço Muito Vamos seguir Aqui Que a gente Já está No finalzinho Ali Os nossos Últimos Três Boosters Suablo Vibrava Dratini Shelgon Zecron Holografo E uma Energia Que realmente É necessário Pra gente Manter Aqui As portas Desse canal Abertas E aqui Vem uma Ultra Rara É a nossa Quinta Ultra Rara Ou terceira O que o seu Coração Diz Salandite Beigon Totodile Trampa E Salamence GX Regular Além do Fuarte Que veio no meio Dos negócios Veio o regular Aqui também Códigozinho Pra vocês Quase que eu esqueço E vamos Pro nosso Último Booster Do Charizard Que é Dragão Sim Na sua forma Mega evoluída X Suablo Trapinche Beigon Boa de substituição E Um Altara GX Aí Quatro GX E duas Estreloprism Achei que foi justo Em Foram seis Ultra Raras Em 18 Foi simpático Bem simpático A cada três Boosters Meio que uma Ultra Rara Foi bem honesto Fora que eu abri Três Quagsar Três Quagsar Isso foi louco Demais Se eu pudesse Escolher no Dedo Eu talvez Colocaria um Dragonite No meio Do meu Lute E talvez Teria colocado No meio De uma Estreloprism Um Lens Que o Lens É muito Da hora Dessa coleção Bom Pra finalizar Aqui Antes que eu Me esqueça Os códigos Aqui Dos três Produtos Pra você Que já Tá se preparando Vai se preparando Aí cara Escolhe um Aí ó Vamos lá Primeiro Segundo Terceiro Na hora Que eu virar A galera Já vai Tá pronta Em velho Tipo ó Vamos que Vamos Foi Virou Pega um Nesses aí Tomara Que sejam Três Pessoas Diferentes Box Que esse Tenha sido Um Bom Entretenimento Pra você Eu amo O vídeo De Unbox Espero Que esse Tenha sido Um vídeo Gostoso De assistir Um vídeo Legal Igual Vários Que eu Encontro Pela Internet Me divirto Bastante Passo Meu tempo De uma Forma Que eu Nem Vejo Espero Que esse Tenha sido Um Bom Momento Pra você De lazer Gente Que todos Vocês Estejam Passando Por um Ótimo Dia Fiquem Com Deus Aquele Abraço E o Groufiche Dos Brothers Pra encerrar Até a próxima Valeu Demais Uh Turn Back